Você certamente conhece a Netflix e provavelmente já utilizou esse serviço de streaming de filmes e séries alguma vez, não é? Que ela é famosa em todo o mundo, todos já sabemos. E que possui muitos fãs, também sabemos. Mas tem algumas curiosidades sobre essa empresa que nem todos conhecem. Por isso, hoje, traremos 10 curiosidades sobre a Netflix que vão te surpreender. Se você gostar desse vídeo, não se esqueça de deixar o like. Assim, o YouTube recomenda nosso conteúdo para mais pessoas, o que ajuda muito no crescimento do canal. Também se inscreva e ative as notificações, assim você não perde nenhum vídeo novo desse canal, que foi feito para curiosos. Mais antiga que o Google. Você achou que quando o Google chegou na internet ainda tudo era mato? Então você se enganou. Isso porque a Netflix foi fundada em 1997, um ano antes que uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, a Google, fosse lançada. Entretanto, a ideia da Netflix era muito diferente do que ela é hoje em dia. Antigamente, o atual serviço de streaming foi fundado com o objetivo de ser uma locadora de DVDs, com entrega por correios. A ideia surgiu de Reed Hastings, fundador e CEO da Netflix, quando a Blockbuster cobrou 40 dólares por ele ter atrasado a devolução de uma fita cassete. Ao se sentir triste com a situação, Hastings se motivou a criar a sua própria empresa de alugar filmes, que futuramente, mal sabia ele que se tornaria a maior plataforma de streaming do mundo. Primeira série original da plataforma. A Netflix lança diversos conteúdos originais todos os meses, mas quase ninguém se lembra do primeiro. A primeira série original do serviço foi Example Show, um projeto que estreou em 2010 e que tem apenas dois episódios com 11 minutos de duração cada um. Trata-se, na verdade, de apenas um teste que viria a ser um grande destinatário de investimento por parte da empresa no futuro. O primeiro filme original da plataforma. E o primeiro filme? Seu primeiro filme foi Beast of No Nation, e teve uma repercussão enorme na época, já que todos gostariam de ver se a Netflix estava realmente preparada para entrar no mundo da produção de filmes. A empresa já teve muitos nomes. Pensar no nome de uma empresa nunca é fácil, não é? E a Netflix nem sempre foi a Netflix. Antes de ter um nome que conhecemos hoje em dia, ela já teve diversos outros, como por exemplo, Kibble, Happily, No Showing, Eflix e Cinema Center, o melhor emprego. Há um tempo atrás, a Netflix abriu vagas no Brasil e em outros lugares do mundo, para a vaga dos sonhos, o emprego de Tagger. A função é, basicamente, assistir ao conteúdo da plataforma e escolher palavras-chave em uma lista de mil delas, para selecionar aquelas que se encaixam com o conteúdo. O salário aqui no Brasil era em torno de dois mil reais, para quem conseguisse esse emprego. A Blockbuster quase comprou a Netflix por um preço de banana. A Netflix podia ter sido vendida logo no começo de sua trajetória. Em 2000, Hastings propôs um acordo para a Blockbuster, comprar a então startup, em troca de liberdade para trocar a versão digital da antiga locadora. Se um negócio fosse selado, a Netflix entregaria sua operação e receberia 50 milhões de dólares. Porém, o CEO da Blockbuster, John Antioco, não gostou nada da proposta e não fechou o negócio. Mal sabia ele que mais tarde sua locadora iria falir, enquanto a Netflix valia mais de 187 bilhões de dólares. Realmente muito mais do que a oferta de 20 anos atrás. A Netflix tem centenas de categorias secretas. Sabe quando você está procurando algo para assistir e escolhe filmes por categorias, como comédia, romance, drama, ação e aventura? Então, existem categorias secretas na plataforma que são muito mais específicas do que um gênero amplo, como apenas suspense, por exemplo. Para utilizar, basta colocar o link e o código no final, tendo assim acesso a essas categorias secretas. Esses são alguns códigos. Site de spoilers Ninguém gosta de receber spoilers do que está assistindo ou pretende assistir, não é? Com a Netflix, não é bem assim. A empresa possuía um site dedicado apenas a dar spoilers de suas séries favoritas. O site, que não precisava de você ter uma conta na Netflix, mostrava vídeos curtos de apenas 20 minutos dos episódios finais das temporadas das séries. O site saiu de ar há pouco tempo, após uma série de pessoas reclamarem que as pessoas assistiam os spoilers apenas para ficar divulgando na internet e acabar com a graça de quem ainda estava assistindo. Como surgiu o Tudum? Sabe aquele som marcante de quando entramos na plataforma? Todos escutam e já sabem que ele é da Netflix. Então, existe uma história por trás. Tudo começou com o Todd Yelling, executivo da Netflix que desejava criar um som marcante para se aliar à marca visual do serviço de streaming. Para isso, ele contratou o editor de som Lone Bender, que passou a brincar com diversos barulhos e até mesmo o grito de uma cabra, para tentar achar o resultado final. A ideia do Tudum surgiu com o barulho simples, o anel do seu casamento batendo na cabeceira do quarto. Após ouvir esse barulho, ele pegou uma guitarra e replicou e alongou o som, num processo que ele chamou de The Blossom, ou seja, desabrochar, criando assim o som e marca registrada da Netflix. Quem assiste mais Netflix no mundo? No ranking do High Speed Internet, mais da metade dos assinantes da Netflix estão nos Estados Unidos. Canadá, Irlanda, Austrália, Reino Unido, Brasil e outros correspondem à porcentagem restante. Esse foi o vídeo, pessoal. Diga nos comentários qual curiosidade mais te surpreendeu. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho